Bem-vindo ao Brincando com Autistas. Hoje a gente vai desenvolver três brinquedos de psicomotricidade. O primeiro é o passa-bolinha, depois o passa-cordão e o terceiro encanamento mágico. Então vamos começar pelo passa-bolinha. Os materiais que a gente vai precisar é um rolo de papel toalha, algumas tintas, um pincel, uma folha de EVA, qualquer cola que você tiver em casa. Esse tipo de bolinha. E também uma caixa de pizza. O primeiro passo, então, vai ser a gente fazer a parte de baixo do brinquedo. Depois de riscar o meu molde, que é da caixa de pizza, eu vou cortar o meu EVA. A gente vai introduzir ele na parte de baixo, desse jeito. E a gente vai usar a cola que a gente tiver em casa. Se ficar a lateral um pouquinho maior como no meu, você pode passar o estilete, pra ele ficar bastante rente. A próxima etapa é pegar o rolo de papel higiênico ou de papel toalha, medir aqui dois dedinhos, e então cortar com o estilete. Vou precisar de quatro. Eu também vou escolher quatro cores. E vou pintar a parte externa. É legal pro autista que você escolhe a cor que ele goste mais. Essa parte da pintura dos rolos vai se repetir em todos os brinquedos que a gente vai fazer hoje. Eu já tô aqui com os meus rolinhos, pintados e secos, e vou mostrar como a gente cola. Você vai colar em cima e embaixo, e depois vira a caixa e cola em cima e embaixo novamente. Desse jeito. Olha que interessante. O principal objetivo é fazer o que eu fiz agora. Ele tem que acertar a bolinha dentro de um canudinho, como eu tô tentando fazer aqui. Olha só, que exercício ótimo. E é uma brincadeira de estimulação corporal. Agora, a gente vai fazer o passa-cordão. Os materiais necessários são rolo de papel higiênico ou de papel toalha, algumas tintas, cola que você tiver em casa, e o principal, que é o cordão. Então, o primeiro passo é preparar os rolinhos como na brincadeira anterior. Eu vou colar os rolinhos de uma maneira aleatória. Vou continuar na sequência até dez, como esse que eu tenho aqui. Olha que legal. Vou pegar a minha fita, eu vou fazer um leve laço, bem discreto. Agora, eu vou ensinar como é que joga. Então, você vai pedir pra criança pegar o cordão e ir passando dentro dos rolinhos, de acordo com a numeração. Passando o cordão, ela vai estar estimulando a motricidade fina. Ela vai ter que ter esse movimento de pinça com os dedinhos e vai ter que ter a motricidade de passar pelo labirinto que a gente formou até aqui. Esse aqui é o encanamento mágico. Os materiais necessários pra desenvolver esse brinquedo são uma cartolina, o rolo de papel, pintado como no brinquedo anterior, mas agora você não precisa cortar. Cola a cola que você tiver em casa, umas bolinhas que pulam bastante e a tinta da sua preferência. A gente também vai usar um pote e um pegador. Aqui eu já tô com os meus rolinhos preparados. Agora eu vou mostrar como colar. Eu tenho que colocar os rolinhos no centro da cartolina, um do ladinho do outro, de uma maneira uniforme na cartolina, desse jeitinho que tá aqui. Eu vou escrever o nome da cor em cima do rolinho. Olha que legal. O jeito certo de brincar é você prender o encanamento mágico numa parede, deixar o seu pote com as bolinhas bem próximo, e aí você brincar com a criança dessa determinada maneira. Então vai lá, eu quero que joga na verde. Ela tem que trabalhar com a motricidade fina e ainda tem que saber o raciocínio de qual caninho correto que ela vai colocar a bolinha. Esses foram os brinquedos de psicomotricidade. Siga nosso canal para acompanhar mais conteúdos como esse.